Música Bem, eu conheci o Rômulo há 10 anos atrás, um curso promovido pela Prefeitura Municipal de Cametá, que foi ocorrido lá na Escola Arte. Bem, eu já conheci o Rômulo de Vista, mas nunca havia me interessado. E lá no curso, que a gente se conheceu pessoalmente, e que a gente começou a se interessar um pelo outro. Eu a vi, nós nos olhamos, quer dizer, bem, no primeiro momento acabou que não, porque eu estava com uma grande ressaca. Mas quando foi a tarde que eu fui analisar de fato quem estava participando do curso, que eu avistei ela. Ele se interessou primeiramente por mim, né? E eu não me interessei por ele a princípio, porque eu achava, assim, que ele era um homem. Assim, pelo tamanho dele, eu imaginava que ele fosse uma pessoa mais séria. Foi no segundo dia, aí a gente começou a fazer trabalhos em grupo e coincidiu que eu participei do grupo dela. Eu era uma das poucas mulheres que estava naquele encontro e ele pediu para um amigo dele me apresentar. E eu fiz a pergunta, quem era aquela moça e tudo mais. Perguntou se eu tinha namorado. E aí o amigo dele falou que não, que era para ele chegar em mim, que eu era uma pessoa bacana e que a gente poderia dar certo. E aí, no final dos cursos, eu também me ofereci para dar carona para ela, levar ela até na casa dela. E, enfim, mas naquele dia nós ficamos apenas conversando. Na hora de se despedir, eu queria um beijinho, mas ela não quis me dar. Trocamos telefones e ficou. Por isso mesmo, naquela noite. Passadas umas semanas, eu acabei não ligando para ela. Também com uma tentativa de fazer, verificar se ela ia sentir falta ou não, tudo mais, nós marcamos um encontro. Todas as vezes que eu marcava com ele para o encontro, eu nunca ia para o encontro. Foi o primeiro bolo logo que ela me deu, naquele momento. Mas eu insistente, como ela não foi, Maomé não vai à montanha, montanha vai até Maomé, né? Ele ficava, tipo, me cercando. Se eu ia sair meio-dia, ele passava várias vezes na frente da loja, né? Para eu enxergar ele, chamar ele, para falar com ele. Eu fui na casa dela justamente cobrar por que ela não tinha me dado o furo. Então, a partir daquele momento que ele falou isso, assim, Por que tu não foste e não encontra? Ele falou sussurrando no meu ouvido. Então, aquilo despertou em mim, assim, um interesse maior por ele. E aí, foi lá que nós ficamos a primeira vez. Começamos a nos encontrar. E quando foi uma certa noite, passaram já umas 15 a 20 dias, A gente se encontrando aleatoriamente. Ele disse que queria namorar. E que só aceitava namorar se ele fosse todas as noites em casa. Isso também foi algo que eu lembro. Se fosse com outra pessoa, eu talvez não tivesse conseguido. Agradeço muito a ela por esses 10 anos juntos. E eu espero que a gente perdure a nossa relação. Até Deus permitir. Quando nós começamos a namorar, eu falei para a Idalina que... Eu não vinha apenas para ficar abraçando ela na porta da casa dela, beijando. E sim, eu queria deixar um legado. Que mesmo que a gente não desse certo, Mas que ela lembrasse de mim positivamente como pessoa. Durante esses 10 anos, ele provou que nós não fomos realmente só namoradas. Nós fomos companheiros. Nós construímos sonhos juntos e nós realizamos esses sonhos juntos. É uma pessoa especial para mim, porque ele é uma pessoa que me ajudou. A me descobrir como pessoa. Eu espero que hoje seja um passo a mais da nossa trajetória de vida. Que a gente seja muito feliz. Que a gente construiu a nossa família. Que nós sejamos capazes de conduzir. Nossos filhos, que eu te amo muito. Acredito eu que você é a pessoa ideal para mim nesse momento. Não seria a mesma coisa se não fosse você. Obrigada por esses 10 anos do meu lado. Foram os 10 anos mais intensos e mais felizes que eu já vivenciei. Eu espero que a partir de hoje a nossa vida se torne mais especial ainda. A partir do nosso casamento, da nossa vivência juntos. Eu te prometo ser uma esposa dedicada. Te dar filhos que você tanto quer. E eu desejo e peço a Deus que ilumine o nosso caminho. Para que a gente seja tão feliz quanto foi até hoje. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?